Fala galera, aqui quem? Fala vagabes manos com mais um vídeo pra vocês e galera, eu tô aqui com um convidado muito especial que eu nunca trouxe no canal individualmente, que é o Kaká, mano, fala aí Kaká. E aí galera, beleza? Mano, olha essa voz, essa voz tá no meu canal, mano, que maravilha. E manos, eu tô aqui com o Kaká pra fazer um x1 muito diferente que eu nunca trouxe no meu canal, acho que alguns youtubers já trouxeram faz um tempo. E, bom, ficou meio esquecido, mas enfim, eu vou jogar com o Kaká um modo 1v1 tartaruga, mano, tipo carro de ponta cabeça. O que que tu me diz disso, Kaká? Ah, eu vou perder. Não, ninguém sabe jogar isso aí. Mas enfim, mano, vamos lá criar partidinha e já já eu volto. Vai entrar no blow. É. Já tem como... O laranja. Beleza. É, tem o time blow e o laranja, né? É. Tem que começar ainda. Olha o sumo, não. Ah, 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 ah. Explodir pra começar bem, sabe como é? Não, tem que começar daquele jeito, né? Pode ser por baixo da bola, meu. Pode pingar a bola. Mano, é muito difícil isso. Ah, é muito difícil. Opa, ah, 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 ah. O carro virou aqui. Sim. Ah, é aí. O teclado não quer ficar, foi. Calma. Tem que ter o controle. Se não tiver. Isso é meio difícil, é que eu jogo um teclado, então. Ah, é verdade. Entendi a piada. Calma. Ah, mano, o que eu tô fazendo? Nossa, dei um drible cagado. Sai, sai. Ai, nossa, calma, meu carro bugou. Tirolei. É agora. Contra de ataque, contra de ataque. Não. A bola passou, meu. Passou. Meu carro passou, na verdade. Eu não preciso voltar, é, tá uma pedeza isso. Ai, mano, meu carro fica desgirando toda hora. Nossa. Calma. Cara. Vai. Ah, não. Tentei te dar um driblezinho. Só que aí a bola começa a pingar, não tem como. É. Aí foge. Nossa. É agora. Ó, tá disputado. Ninguém sabe jogar. É, tá todo mundo se botando aqui para... Mano, aquela coisa. Sai, vagabes, pô. Não, não. Tem que ficar full em cima da bola. Calma. O problema é quando... Não tem o que fazer, tá ligado? Quando ela vem aqui no canto. Nossa, te chutei. Ah, foi empurrado. Ah, o carro desvirou, meu. Sim. Calma. Fala, capotou. Ah, mano. Eu não consigo. O que eu tô fazendo, cara? Só tô aqui esperando. Ah. Boa. Que isso? Deve ter pegado o Merck para jogar. Vai dizer. Nossa, verdade. Ah, trolei. Vale de trocar rapidinho, tá ligado? É. Vamos fazer uma drag assim. Só que tem como. Não, se tu fizer uma drag assim... Não, tomei. Não. Não. Eu acho que esse segundo toque tu tirou do gol. É, eu pensei que você ia defender. Por isso que eu dei mais um toque. Eu já tinha perdido a velocidade do carro. Tava descontrolado. Opa. Opa. Ai. Não. Não. Foi, foi, foi. Calma. Calma. Paciência aqui. Nossa. Olha o KK. Meu carro sempre passa da bola depois que eu dou um toque. Eu não entendo. Iva. Não. Ah, não. Que eu não encostei. Agora eu tomei. Foi para fora. Não, meu carro bugou aqui. Ih, agora tá a chance. Não, tá sem ângulo. Calma. É, eu tô sem ângulo. Eu tinha que jogar a bola no meio. Sai. Cara, é muito engraçado. Parado. É muito engraçado ver o teu carro indo rapidão assim. Nossa, vai. Cruza pra mim, KK. Olha o drag. É. Calma. Ah, não. Pera aí. Aí sim. Aê, tomei gol. Calma. Não. Nossa, eu largou aqui. Bem na hora. Não, mas calma. Que sorte. Calma, eu trolei. Nossa, eu trolei muito. Calma. Calma. Não. Não. Nossa. Vai. Nossa, mano. Ai, os dois. É só pra atirar da bola e eu consegui jogar pra lá. Aham. Deu assim. Tem que ter essa. Ai, nossa. Não. Que defesa. Quase. Ah, mas não vai ser gol. Não vai ser gol. Calma. Nossa. Eu te dei o impulso e voltou com tudo. Como assim? Deu aquele impulso, né? Ih, mano. Olha o KK. Nossa. Vai, vai. Ah, pra fora. Sei. Curioso aqui, curioso aqui. Curioso. Dei, dei ferrando. Peguei então. Sabe qual é disso? Vem. Pô, sai daqui, bola. Não fiquei aqui encostado. Nossa. A bola quando fica no canto é o pior lado que tem. Pô. Calma. Ah, o KK tá muito rápido. Ah. Ah, me enrosquei. Boa, boa, boa. Valeu. Eu perdi o controle ali do carro. Eu não consegui voltar. Não, eu vi. Eu pensei, ó, o KK vai pro gol. Ele foi lá no cantão. É, eu não vi que lado que tava virado o meu carro. É difícil, é difícil. Ah, agora eu tomei. Trolei. Vai, 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 vai. Eu não acerto, meu. Contra-ataque. Ó o contra-ataque. Eu não vou chegar até aqui. Não, mas eu vou errar. Tô sem angle. Nossa. Foi quase um all drag isso aí. Beleza. Ai, mano. Eu tô com medo de jogar essa bola no meio. Nossa. Oi. Ai. Quando ela ficar picando aqui, clicando, é pior. Ai. Nossa, agora eu tô veloz. O KK me botou na velocidade aqui. Não. Trolei. Não. Aê, vai. É a hora. É a hora. Aê. Não. Tira aí. Mano, é difícil fazer gol nesse modo, mano. Ah. Que que eu... A gente se bateu ali, a bola passou na cima da gente. Ele já acertou. Os dois boca aberta se bateram, a bola passou do lado. Nossa. Calma. Vamos... Não trolei. Nossa, trolei muito. Perdi. Vai, vai, vai. Vai. Não. Aê, garoto. Aê, garoto. Nossa, que golaço. Que golaço. Ô, tu me tirou muito certinho. Olha ali, mano. Tu deu um toquezinho no meu contrapé. Impossível. Olha isso. Dó, não tinha como. Nossa, foi no cantinho. Nossa, foi na trave. Vamos ter cagado isso. Foi um golaço. Foi um golaço. Foi muito calculado. Não, nem fudei. Mentira. Não. Ah, não foi. Foi trono. Não foi assim. Parecia muito ganho. Não. Ah, meu card zerou. Ah, eu tomando gol agora. Ah, não. Isso é muito azar. Isso é muito azar, cara. Não, isso é azar. Isso é azar. Eu achei que ia entrar aquele teu gol de kick-off lá. Eu também pensei. Eu já tava até comemorando. Tava mal feliz. Abate a entrada e volta para o meu campo. Aí é zoeira. Nossa. De novo. E eu sempre chuto lá no canto no kick-off. Sim, eles tiram muito bem de mim agora. Ah, não. Nossa, o que eu tô fazendo, mano? Eu errei. Ah, e eu então? Tô muito perdido. Nossa. Ah, olha o toque. Ah. Calma. Ah, eu errando. Perdendo o controle do carro de novo. Ah. Não, eu que per... Ah, não. Eu trollei. Nossa, deu um lag aqui. Ah, eu também. Meu carro desirou a desse, cara. Sim, eu perdi muito o controle do meu carro. Nossa, mano. Vem. Ih, o Kaká só quer dar aquele toquezinho quando eu chegar, né? Que eu tô ligado. É esse toquezinho mesmo. Ah. Ah. Calma. Hum. Não, como é que... Ah, eu achei que ia bater no meu carro. Ah, não. Tomei. Não, não foi. Calma, calma. Tô sem ângulo. Agora é aquela parte que começa a pingar, né? A gente não sabe o que fazer. Sim, a gente só espera. É. Nossa. Nossa, que defesa. Que defesa. Nossa. Nossa, eu tô fazendo um... Um drag aqui sem bola. O carro foi embora, meu. Eu tô muito longe também. Ih, olha o Kaká. Ah, quase. Não dá pra passar de você, meu. Não. Ah. Agora eu tô. Vai. Ah, ela levantou, mano. Como assim? Eu vi. Tô com medo. Aí, eu tirei. Volta, Kaká. Volta, volta. Ah, eu passei da bola. Calma. Ok. Nossa. Nossa, meu carro descontrolou muito hard. Ah, não consegui. Eu tô conseguindo voltar pra puxar o contra-ataque. Agora já era. Não. Não, que eu tô muito descontrolado. Não. Que... Saiu um toquezinho no final ali, muito cagado. Ih, mano. Esse toque me tirou muito. Olha isso. Nossa. Que golaço. Nossa, meu senhor. Vai, dois a dois, hein. Descomem que agora... Ah, a gente tem que... Nossa, eu gelei agora. Vai, antes daquele teu de kick-off, eu gelei muito. Ah, mano. Passei. Aê. Quando ela começa a pingar, eu... Não sei o que faço. Ih, mano, agora... Calma. Ah, mano. Tu vai dar aquele toquezinho... Não, aí tu errou. É. Ah! Eu tentei pegar o máximo de velocidade, o cal que desvirou. Aí, foi. Se tu fizesse gol ali, eu te chamaria de Deus, né? Tipo, você tem que pegar bem no meio da bola e ir levando, assim. Aham. Verdade. Ó, o Kaká já é o rei desse modo, mano. Já não tô nem mais... Ó, o Dreg. Ó, o Dreg. Já não tô nem mais pegando na bola, mano. Nossa, eu tô errando. Não. Ah, o cal que desvirou. Tu foi pro bloco, né? E eu errei a bola. Aí. Nossa, eu tô errando muito a bola. Calma. E acho que o segundo gol mexeu com o psicológico de alguém. Não, mexeu muito. Não. Ah, de novo. Calma. Pronto. Nossa, né, mano. Quem fizer o gol agora, acho que ganha, hein? Sim. E se esse gol sair, né? Ai. Eita. Ó, o Dreg. Não. O carro já desvirou aqui. O meu também. Fudeu. É, quando sobe na parede, sempre acaba... Sem ir naquela curvinha. É. Não. 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 Vai. Vai. Não, não vai chegar. Não vai chegar. Não vai chegar. Ah, tá de zoeira. E aí, vagado? Ah, agora é... Não. Não creio. Eu ia tomar esse gol, cara. Que sorte. Beleza. Não. 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 Não, não vai chegar. Saiu. Calma. Ó, hoje o vídeo é de 20 minutos. É. Não vai sair nunca. É agora, é a hora. Não. Vai. Não. Ó, tu ia fazer se eu... Nossa. Tu ia fazer se eu não te chutasse e desse na bola. Sim. Ó. Ai. 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 Ah, foda. Boa, boa, boa. Nossa, que jogaça na moral. Nossa, deu um toque. Que ele... Eu ainda digirei ali. Eu não ia conseguir chegar nem... Não, não, não. Que partida. Na moral, o Cacá jogou muito. Bem jogado. Jogou muito. BG. Valeu aí, Cacá. Fala partida, mano. Esse modo tartaruga é muito engraçado. Sério. Eu não consigo jogar esse modo direito. Daí o Cacá... Vocês viram que a gente sofreu um monte. Né? Sim. Mas é isso, Cacá. 3x2. Próxima partida, talvez, que quem saiba a gente faça uma revanche. Aí eu quero ver, hein? Fechou, então. Beleza. Valeu, Cacá, pela participação, mano. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando que o canal do Cacá vai estar na descrição. Pra quem não conhece aí, o Cacá mito mar. E é isso, mano. Esse mesmo. Próximo vídeo. Valeu. E eu fui. Falou.